Oi gente, tudo bem? Sou eu, Rafa, e eu tô aqui de volta com mais um Manas da Record. E o assunto de hoje foi sugerido por vocês, que me pediram pra falar um pouco sobre os thrillers escritos por mulheres aqui no Grupo Record. E eu separei quatro super thrillers capazes de deixar você com crise de ansiedade, no bom sentido. Vamos lá? Então, gente, o primeiro livro que eu quero falar com vocês é o Entre Quatro Paredes, que foi um dos thrillers mais incríveis que a gente lançou ano passado. Eu já falei dele em outro vídeo, eu não me lembro direito qual, mas se você ainda não leu, essa é a sua chance de prestar atenção nessa joia do suspense psicológico. Gente, vou contar a história super rápido, tá? Entre Quatro Paredes é sobre um casamento perfeito, que na verdade não é tão perfeito assim. Por exemplo, Grace, a esposa perfeita, teve que largar o emprego pra continuar casada com o Jack. E aparentemente eles são muito felizes, eles dividem um perfil no Facebook, eles dividem o mesmo e-mail. Mas por que será que tem grades nas janelas do quarto deles? E por que a Grace nunca é vista sozinha sem o Jack? Gente, esse livro é eletrizante e ao mesmo tempo ele dá muito nervoso, porque ele desafia aquela máxima de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Às vezes é preciso meter a colher, sim. Enfim, gente, thriller incrível, já tá na segunda edição e é totalmente imperdível. Se você gostou de Em Águas Sombrias, se você gostou de Garota no Trem, você vai amar esse thriller aqui. O segundo livro que eu quero falar com vocês é o nosso queridíssimo primeiro vibe, um de nós está mentindo, que já se tornou um sucesso na internet, com milhares e milhares de posts e resenhas positivas. Esse aqui é um thriller mais pro público jovem e adulto. E ele conta a história de cinco alunos que vão pra uma detenção e apenas quatro saem com vida. O menino morto, o Simon, ele tem um aplicativo de fofoca e ele ia expor os segredos das outras quatro pessoas. Ou seja, as quatro pessoas têm todos os motivos do mundo pra matar o Simon e preservar os segredos dele. Gente, esse livro, ele tá sendo super bem comentado nas redes sociais. E se você ainda não leu, você precisa ler, porque ele é de fato a febre do momento. Então, ó, fica a dica. Ah, e se você ainda não é inscrito no nosso canal e não segue a gente nas redes, por favor, para o que você tá fazendo e faça isso. Comente no vídeo, sugira outros temas, porque a gente ama as sugestões de vocês. E agora eu vou falar de um livro do ano passado também, que é O Casal Que Mora ao Lado. Esse livro aqui, meu Deus do céu, que nervoso! Você que ainda não leu, não sabe nada sobre a história, eu vou contar super rapidinho. A história é sobre esse casal que vai jantar na casa dos vizinhos. E eles... Blá, 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 blá. E eles... Blá, 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 blá. Baby, baby do baby do biruleibeleibe. Gente, a história é sobre um casal que vai jantar na casa dos vizinhos. O casal tem um filho recém-nascido que não foi convidado para o jantar na casa dos vizinhos. E eles deixam o bebê em casa, com a porta encostada. Quando o jantar finalmente acaba, o bebê está desaparecido. Meu Deus do céu! Você suspeita de todo mundo. Você já não suspeita de sua mãe. Terminando esse livro, você não confia em ninguém. E eu queria falar que a autora desse super, ultra, mega best-seller, a Sherry LaPenha, está com um livro novo, que ainda não está pronto. Eu finge que você está vendo esse livro aqui na minha mão, nesse momento. E a história, gente, vocês não vão acreditar quão tensa é a história. A história é a seguinte. A Karen estava em casa preparando o jantar para o seu lindo marido, Tom, quando ela acorda no hospital. A última coisa que ela se lembra é estar cozinhando em casa. Mas ela sofreu um acidente de carro. E a polícia acredita que ela está envolvida em um crime muito obscuro, porque ela foi vista, o carro foi acidentado, perto da cena de um crime. E ela não se lembra de nada. O marido tem certeza que ela é inocente, mas a melhor amiga dela não tem tanta certeza assim. Você, leitor, não tem certeza de absolutamente nada. Gente, a Sherry já está se consagrando como um super nome do suspense. E as mulheres estão aqui para provar que a gente sabe escrever suspense como ninguém. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Que vocês comentem aí outros livros, outros tópicos que vocês gostariam de ver no Manas da Record. E a gente volta para falar mais sobre livros escritos por mulheres. Yay!